Olá, vamos explicar hoje aqui, é uma portadora de FM, seja o Radinhos BioFing, Kenwood, IAESO, qualquer rádio analógico, amador ou profissional. Aqui é um espectro de frequência, um domínio da frequência, e aqui é um espectro de frequência, a mesma portadora, a mesma frequência, um domínio da frequência de novo, só que modulada, está vendo? Eu gero uns chanfros aqui, e há uma abertura espectral, no caso dos Radinhos aqui, 5kHz, depende do rádio, 12kHz, ou 25kHz, ou até 20kHz, depende da licença do modelo do rádio. Geralmente o desvio aqui é de 5kHz, é o padrão, para a direita ou para a esquerda, quer dizer, seria mais a portadora mais 5kHz ou a portadora menos 5kHz. Bom, aqui é uma modulação FM limpa, sem falar nada, é só você apertando o PTT lá e quietinho, gerar uma portadurazinha, e aqui ela é modulada, com um canal subtom, para eliminar a interferência, ou um canal aqui subaudível, chamado DCS, é um canal subaudível também, isso aqui é digital. Então, para você eliminar a interferência de uma portadora, basta você gerar lá um subtom, ou trocar de frequência, o ideal seria trocar de frequência, porque o subtom vai eliminar você de ouvir a pessoa lá, mas ela vai continuar presente lá, tá? Mesmo para esses radinhos programáveis aqui, ou esses radinhos aqui, você pode ativar lá o subtom, né? A gente vai ver isso aí logo, logo, em outro vídeo aí na programação via computador, né? E eliminar. Aí você mantém a sua rede aqui com vários rádios, né? Só simplesmente trocando lá a frequência ou o subtom, e você vai, só a sua rede vai ouvir os canais, tá bom, gente? A gente vai explicar aqui, utilizando esse cabo de programação aqui, ó, tá bom? Então é isso aí, ó, ativando o subtom aqui, ou um canal subtom, subaudível digital, né? Vai permitir você usar a portadora aí, tá bom? Isso é muito utilizado em rádio amador, ou rádios de corporações grandes, né? Para evitar de uma rede externa interferir na sua, ou até mesmo acionamento de repetidoras, né? Em caso de rádio amador, a maioria já são subtonadas, tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês aí, tirar uma dúvida aí, tá? E logo, logo a gente vai lançar um vídeo aqui, explicando a programação no computador, como que você ativa isso aí. Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Valeu aí, tchau, tchau.